O dia das crianças tá chegando, deixa eu ler aqui ó, a garotada do Jardim Cerrado ganhou uma festa antecipada. Tudo foi organizado por um morador que vai lá, gente, fecha a rua, abre as portas da casa dele pra receber todo mundo e pra fazer essa festa ele conta com a ajuda de voluntários e de empresários. Vamos ver. A meninada do bairro vem em peso, já é uma tradição há nove anos. Debaixo de uma grande tenda montada na rua, a criançada se diverte. Foi bom. Se divertiu? Divertiu, a festa é boa mesmo. Quem faz a festa é o Romeu. Ele abre as portas de casa, arrecada brinquedos, roupas, picolés para serem distribuídos. Pela simples alegria de proporcionar o dia das crianças feliz aos vizinhos. Eu sou apaixonado isso aí. É muito bom, muito, muito, muito mesmo. Eu fico até emocionado com o fato do dia das crianças aqui. É muito bom. Se precisar fazer dez festas no ano, eu faço dez festas no ano. Na cozinha dele, é preparado o almoço para 400 pessoas. A assada vai chegando com fome e a senhora vai repondo. Vai repondo. Quantas panelonas dessas? Cinco. Cinco? Cinco panelas. Cinco panelas. Deve ficar gostoso. Eu acho que sim, né? Porque se não tivesse, eu não comia, né? O José Neto é um incentivador da festa. Vê a boa intenção do Romeu e ajuda todo ano. A gente se une, não só eu, como várias outras pessoas que gostam de fazer isso aqui. A gente faz porque ama mesmo, né? De coração. Tem pula-pula, futebol de sabão, algodão doce, tudo que criança gosta. Muito bom, é? O que que teve de melhor? Os brinquedos, né? Brincou muito? Sim. Feliz dia das crianças! O Lucas dedica o dia de trabalho dele para cortar de graça o cabelo dos meninos. É um presente para as crianças, para ajudar a comunidade. Cobra nada? Cobra nada. Faz no estilo, no cabrito? Faz no estilo. Estava precisando, Renan, dar um trato? Estava. Está gostando de como é que está? Estava. As meninas também têm direito a um dia de beleza. Está ficando linda, hein? Aham. E esse batom azul também faz parte da maquiagem ou é picolé? É picolé. Aqui agora vai ter uma competição coordenada pela equipe de animação. É aquela tradicional corrida do ovo. Olha os meninos aqui, ó. Tem que atravessar a avenida carregando o ovo na colher sem deixar cair. Está valendo esses bonés aqui, ó. Quem vai ganhar, gente? Quero ver, hein? Não vai. Pode ir. Pode ir. Ele é o campeão. Foi rápido, hein? De onde que você tirou essa técnica? Eu coloquei a colher na boca, assim, não tem? Que tem tipo um trenzinho assim. Aí segura lá na goela. Aí na goela, vem cá. E teve gente segurando com a mão. Você não segurou que eu vi, né? Foi na raça, não foi? Parabéns, ó. Vocês viram aí, gente? A técnica é segurar na goela. Tem nada mais lindo do que a inocência, a pureza da criança, né? É coisa simples, mas que alegrou eles demais. Eu pude testemunhar ali ontem. E o que é mais bonito é que o que o Romeu faz é genuíno, é de coração. Ele faz só para ver esse sorriso. Eu perguntei, mas por quê? Que bagunça é essa na sua casa? Quanta gente? Você gosta disso? Ele falou, Fernanda, eu tive uma infância pobre, não tinha esse negócio de dia das crianças, de presente. Então, a minha satisfação hoje, que tem condições, é poder proporcionar isso a outras crianças. Aí a gente fica até desconfiado, mas tem gente boa desse tanto no mundo ainda, e pior é que tem. Eu falei, você tem intenções políticas, é isso? Ele falou, não, nada disso. Faço para ver o sorriso desses meninos. Então, parabéns, Romeu, você é 10, viu? Gostei muito de te conhecer.